Depois de eliminar a equipe do Ipiranga no Rio Grande do Sul, a equipe do River começa uma semana de treinos fortes. Treinos visando o jogo decisivo do próximo sábado. Para os jogadores, não há o que pensar, somente em decisão, durante os treinos, até o jogo contra o Botafogo. Agora não tem mais o que pensar, o que planejar, uma coisa longa. Agora estamos na final, vamos para cima deles, vamos para cima e vamos tentar trazer esse título. O objetivo agora de todo mundo é esse. A gente deu mais um passo, agora faltam dois para o nosso objetivo final, que é ser campeão. Agora é foco total na equipe do Botafogo, a gente sabe que é uma equipe boa, uma equipe difícil, então está todo mundo ciente disso. Mas nós temos um objetivo, que foi traçado aqui, que é ser campeão, então a gente vai correr atrás disso para que a gente possa conseguir nosso objetivo. No jogo contra a equipe do Ipiranga, o River não atuou bem no primeiro tempo. Para os jogadores, faltou concentração. E para muitos, tem que estar ligado, porque o Botafogo passa a ser uma equipe diferente. É um jogo que não deve servir como exemplo, né? Acho que foi uma das piores partidas, no meu modo de ver, da equipe. Temos que ser um pouco mais ousados, temos que botar um pouco mais para fora a personalidade que cada um tem. Para desempenhar o futebol, que nós vinha desempenhando fora de casa também, que a gente vinha jogando bem, mas esse jogo aí, infelizmente, não foi o ideal. A gente deixou a equipe deles jogar, até a gente encaixar a marcação. Infelizmente, a arbitragem deixou a desejar, né? Em jogados a nosso favor, mas é esquecer isso. A gente tem que entrar dentro de campo e esquecer o árbitro, foi o que a gente fez. Então, deu tudo certo, que era a classificação para a final. Diferente da equipe do Ipiranga, o time do River encara agora pela frente, o Botafogo de Ribeirão Preto. Para um dos jogadores mais experientes da equipe do River, no caso, o atacante Eduardo, a equipe do Botafogo é sim uma equipe forte. O mesmo pensamento também tem o lateral direito Tote. Nesse jogo contra o Botafogo, a gente possa fazer um jogo melhor do que esse que a gente fez, que é buscar o resultado. Então, a gente vai em busca disso. Espero que dê tudo certo e que a gente possa vir para a Teresina jogar a decisão com um bom resultado, trazendo de lá de São Paulo. O Botafogo tem história. O Botafogo é uma equipe tradicional do futebol paulista. Com certeza, eles devem estar se achando até favoritos. A gente deixa assim também. Eu creio que eles são favoritos. A gente vai com os pés no chão buscar esse título. Uma coisa é certa aqui na equipe do River. Para o jogo do próximo sábado em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo, valendo pela primeira final do Campeonato Brasileiro da Série D, o técnico Flávio Araújo não vai poder contar com o volante Amarildo. Suspenso por três cartões amarelos, fica fora do jogo. Neste caso, o treinador tricolor estuda a possibilidade de quem vai assumir a posição do jogador Amarildo. Nós temos elencos. No elenco temos o Dias, temos a Amorim, temos o Cassio. Então, qualquer um desses três tem capacidade para substituir o Amarildo, já que eles estão treinando e estão muito bem. Mesmo tendo várias opções para substituir o volante Amarildo, o técnico Flávio Araújo destaca o Botafogo de Ribeirão Preto como o mesmo nível técnico da equipe do River. Um time que tem uma campanha muito parecida com a nossa. A diferença é que nós temos dois pontos a mais. Por mérito está nessa grande final. E vamos encará-lo com muita personalidade.